Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Oi amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, né? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal E no vídeo de hoje, minha gente, eu vou trazer pra vocês uma rotina lá na lavanderia Porque eu estou aqui me deparando com uma cena, gente Ai, tô rindo pra não chorar Mas enfim, né minha gente? Estou aqui separando as roupas pra ir lá pra lavanderia Porque minha gente, aquela água que chegou foi mesmo que uma ilusão de oásis em um deserto Foi isso mesmo Vocês lembram aqui no vídeo anterior que eu fiz a faxina Eu falei que não sabia se a água tinha chegado e enchido a caixa de cima Que é a única reservatória que tem aqui Pois é meus amores, foi ilusão Eu acho que encheu bem pouquinho mesmo Que depois que eu acabei aquela faxina, tomei banho E Rael deixou aquele balde de água e tudo Quando foi no outro dia E ele foi tomar banho pra ir trabalhar, minha gente E já não tinha mais água nem nada Nada, nada, nada Né? Aí ele tomou banho, Rael E a água secou, minha gente Depois que o Rael chegou do trabalho Ele foi tomar banho, a água secou E aí, né? Tem esse teu aqui cheio de roupa pra lavar Roupa que não é brincadeira E vou levar vocês comigo lá pra lavanderia Vou lavar tudo agorinha, gente Tô aqui já com a mocinha no fogo Já fui hoje de manhã Lavei os meus pratos Tudo lavadinho os pratos Casinha tá ok, ó Tá vendo? A casinha tá ok Tá toda lipíssima E aí, meus amores Agora eu vou pra lá Vou virar pra vocês verem Que tá roupa que tem Roupa pra lavar até mais horas Mas é isso, gente Tô aqui sentada já, ó Em cima de um monte de roupa, ó Tô sentada aqui, né? Porque eu tava separando fardas Eu separo as de cores Aí botei as brancas lá Que eu tava sentada Bota os de um lado e o outro Comente aqui se vocês fazem isso Aí roupa de cama tá ali Roupa íntima aqui Eu separo por etapas Sabe, gente? Que é pra quando eu chegar lá Que eu não sei nem o que eu vou fazer Com esse monte de roupa, né? Eu saber mais ou menos a base Do que eu vou fazer Mas é isso, meus amores Levo vocês comigo Então fica aqui até o final do vídeo Deixa seu like Muito, muito like Pra ajudar a fortalecimento aqui do canal Se inscreve Caso você não for inscrito Vem fazer parte da minha família Do meu cantinho, certo? Meus amores Olha só aqui O tanto de roupa Que eu tenho pra lavar Deixa eu vir pra aqui Tá vendo? Isso tudo aqui é roupa Essas são as fardas do Rael Essas daqui eu deixei separado Aí aqui, gente E os de cor Aqui os que levam água sanitária Que eu tô querendo colocar Aqui roupa jeans Aqui mais farda Olha só Que eu vou colocar aquelas dali, né? Tudo aqui dentro, né? Aí aqui roupa íntima Aqui são os lençóis, certo? Então aí eu vou fazer aqui, né? Um balaco-baco Vou carregar pra lá Pra lavanderia de pouquinho mesmo Levo um balde Depois levo outro E assim vai, minha gente E vou lavar vocês comigo Vocês acham que eu vou deixar vocês Perder esse babado aqui Minha gente De roupa que tem pra lavar Ou nada Então é isso, né? Já separei aqui E vamos simbora cuidar Meus amores Então acabei de chegar aqui na lavanderia Juntei a minha roupa, tá? Aqui, minha gente Roupa que não é brincadeira Mas enfim, né, meus amores Temos que lavar Não tem água, né? Não posso deixar mais juntado que isso Que juntou muita, muita, muita roupa mesmo Tá bem aqui, ó Tudinho aqui Vou virar pra vocês Agora eu tô indecisa, minha gente Se lave aqui No tanque Se lava aqui mesmo embaixo Porque pra tá subindo com o balde Gente, olha a levada que é Pra tá subindo, né? Tem a rampinha Vou mostrar pra vocês Peraí Aqui, ó A entrada da bica, né? Entrei aqui Aí aqui tem umas torneiras Ó Aí tem que pegar a água daqui Dessas torneiras Aí daqui, minha gente Então minha roupa tá aqui Olha só Tá vendo que eu separei, né? Separei as de cor Separei as fardas do rael Separei forro de cama E aqui Roupa que vai pagar o sanitário E uns jeans Aqui tem as roupas íntimas Que eu enrolei nessa toalha Aí trouxe aqui, minha gente Minha água sanitária Meu amaciante Meu sabão Tá aqui também, gente Olha, pense, minha gente No sabão é esse, viu? Um sabão maravilhoso Comprei na porta Foi 15 reais Pra pagar por mês Eu amei sabão Foi a manhinha, né? Passa na porta da manhinha Manhinha pega Usa, eu gostei Testei lá, gostei Mas se eu ficar falando, minha gente Que hora eu vou começar essa... Minha gente Então eu sentei aqui fora Aqui é a entrada da bica Eu sentei aqui fora Porque tem um senhor tomando banho E ele tá pegando os tênis Minha gente E pendurou na torneira Parece que já foi pra ninguém Usar água, né? Mas tá lá Os sapatos dele Tá tudo pendurado Nas torneiras Aí eu achei assim, né? Da minha parte, né? Mesma coisa Tá pedindo pra gente sair, né? Pra ele tomar o banho dele Mas aí eu vou deixar ele Tomar o banho dele Mesmo cegado Minha gente Então, dê uma pausa Porque o homem Passou aqui com delivery, né? E queria saber Quem era a pessoa, né? Aí eu informei Ele foi ali na frente Entregar Mas voltando, né? Ele tá aqui tomando banho Aí eu vou esperar ele tomar banho Pra começar a ir roupinha, né? Deixei lá na privacidade dele Tudo certo Então, dê uma pausa Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Deixei esse baldinho cheio pra encher o tanque lá em cima. Que é pra me enfregar as cartas dele com a escoa. Porque é muito suja, né? De trabalho. Aí por aqui vai ficando no molho. Enquanto eu faço esse vicinho lá. Aí aqui vai ficando no molho, né? Vou pegar esse pó de água pra encher o tanque lá agora. Aqui então é a minha vizinha, né? Ela arrumou a mangueira aqui pra mim. Ajeitou direitinho, ó. Pra ficar melhor pra me lavar essa roupa. Ela tá aqui, ó. Tá vendo? Super legal, meu gente. São essas mulheres que eu me inspiro, né? Que estão todo dia aqui nessa luta. Sempre aqui lavando nossos pratos, nossas roupas. Olha aqui, acabou de chegar a água. Tá vendo? Ótimo. Agora eu vou terminar aqui de lavar. Ótimo. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Minha gente, então deixa eu adiantar aqui pra vocês Ó, já lavei os de cor Enxaguei também, tá tudo aqui Enxaguei aqui, essa é uma farda do Rael Tá sendo amaciante, ó Tá tudo aqui certinho, bonitinho, ó Aí parece pra aqui também Meu lençol aqui ainda tá de molho No sabão em pó E aqui agora ficou os jeans Olha só Vou enfregar esses jeans e vou colocar alguns em água sanitária E aqui também tem a roupa íntima, né? Então tô já Praticamente, né gente, terminando Aí aqui cheguei uma pessoa pra lavar a prata Minha cunhada, né, mulher do meu cunhado Chegou com os pratos, vai lavar aqui Ali tem outra minha vizinha lavando Enfim, né Aí daqui a pouco, se Deus quiser, eu vou finalizar essas coisas Minha cunhada, né Minha cunhada, né, mulher do meu cunhado 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 Amores, então, vocês podem ver, já tá escurecendo aqui. Se eu parar de gravar, minha gente, é porque realmente não tá dando mais pra gravar sem condição, porque já tá escuro, ó, escurecendo, mas na medida do possível que der, eu vou gravar pra vocês, vou virar aqui pra adiantar pra vocês o que foi que eu já fiz. Então, minha gente, ó, como eu falei, né, já lavei essa, esse tanto aqui, esse aqui tá na água sanitária, e esses são meus lençóis, que eu vou enxaguar agora. E também vou lavar aqui, ó, as roupas íntimas, tá aqui, a gente não vai mostrar, mas tá aqui, ó. Aí vou lavar eles agora, pra depois enxaguar os lençóis, enxaguar essa na água sanitária. Porém, como eu disse, não sei se eu vou gravar, ó, alguém tá aqui correndo ainda, a gente lavando o prato. Então, assim, né, minha gente, que dela melhor do possível, ó, sentindo, minha gente, ó como tá já, ó, tá escurecendo, ó, tá vendo o céu lindo, maravilhoso, ó. Mas é isso, meus amores, se quiser pra gravar pra vocês aí, eu gravo, certo? Meus amores, então, olha só, a gente já escureceu aqui, ó, tô gravando aqui, tem um posto. Aí, aí, aí dá pra ver mais ou menos, né, já terminei agora, eu tô aqui molhada. O Ita tá tomando banhinho aqui também, Isaac, eu vou dar banheiro, minha gente, não dou banho neles aqui a essa hora, mas eles tão aqui, né, comigo. Aí o marido já veio, levou as roupas, né, só ficou esse balde aqui, ó, que tá ali, que for os lençóis, tá vendo, meu sabão tá aqui tudo. Aí eu vou tomar um banho, minha gente, quando eu voltar aqui, eu já volto em casa com vocês, certo? Então, é isso. Então, eu voltei aqui com vocês, minha gente, já em casa, ó, tomei meu banho por lá também, tomei logo, tomei logo o banho, ó, troquei de roupa já, minha roupinha tá aqui, tá vendo, ó, todas lavadas, minha gente, foi três baldes desses, eles são enormes esses baldes, de 30 litros, dois, ó, tá vendo? Vou virar pra vocês verem melhor, eu tava fazendo meu cafezinho aqui, ó, coando, meu cuscuzinho vou botar no fogo também, ó, molhei a fuba, tá aqui, ó, tá vendo? Tem uns pratinhos pra lavar, né? Mas tá depois rolando de novo, gente, que ainda tem gente por lá lavando. Então, meus amores, finalizar aqui com vocês, né, esse videozinho, espero que vocês tenham gostado aí, né, eu levei pra vocês comigo pra lavanderia, né, muito triste a situação, vocês podem ver que não sou eu, as mulheres, quase todas aqui, né, na minha rua, né, admiro elas também, né, por essa garra, porque não é fácil, gente, tem dias que eu estou com isso aqui, muito cansada, o corpo doído de tá pra lá e pra cá. Mas, gratidão a Deus por tudo, né, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa muito like nesse video, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos videos, é isso, beijo, fui!